Fala aí, fala aí galera, olha ali para a terra nova, galera, propaganda enganosa Eu estava chapiscando a obra, só que é o seguinte Eu vi na internet uma máquina que chapisca, comprei Aqui ó, 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 ó Falei, caraca, vou arrebentar, ó, mentira, vou mostrar Chapisco E primeiro, outra coisa, tem que ser um incrível Hulk, né? Ó, 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 nem o celular sujo, ó, 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 ó Ó, ao contrário agora, ó, ó Chapisca nada, tudo mentira, tudo para enganar o povo e ganhar dinheiro, ó Ó, 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 o máximo que vale, corte isso aí, ó Aí, aí ó, eu usei a evolução, evolução, evoluí Meu filho já esteve aqui e riu pra cacete dessa máquina Aí ó, eu quebrei, quebrei uma vassoura Olha o rendimento, olha, ó Ah, ah, evolução, evolução Não entre nessa de comprar essa porcaria aqui, ó Ó, não entra nessa Entra nessa Se você quiser comprar esse produto aqui, não precisa entrar na internet não Vem no mercado ali pra terra nova, patrão Ha, ha, ha Ai